Olá, Bippers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Plens e hoje, no Segundo de Conhecimento em Psiconcologia, eu vou trazer para vocês algumas características e peculiaridades no tratamento psiquiátrico dos pacientes que vivem com câncer de próstata. Lembrando que novembro é considerado um mês de conscientização e prevenção em relação a essa doença. Nós sabemos que o câncer de próstata ocupa o segundo lugar em termos de incidência de tumores malignos na população masculina, perdendo apenas para os tumores malignos de pele, bem como ocupa o segundo lugar em termos de mortalidade por cânceres nessa população. Nós sabemos que tanto a doença oncológica da próstata quanto o seu tratamento estão muito associados a uma piora, né, no prognóstico da saúde mental desses pacientes, contribuindo e muito para o aumento dos transtornos mentais nessa população, em especial transtornos depressivos e transtornos ansiosos. E muitos dos sintomas que contribuem para o aumento da incidência desses transtornos na população estão os sintomas urinários e sexuais decorrentes da doença ou do seu tratamento, o que interfere demais na funcionalidade do paciente e na sua qualidade de vida, autoestima e autoimagem corporal. É muito importante quando a gente tem contato com esses pacientes, que a gente faça um diagnóstico e um tratamento adequado dos transtornos mentais, né, nessa população, uma vez que o não diagnóstico e tratamento adequados nessas pessoas contribuirão muito para uma piora na qualidade de vida e aumento da mortalidade nessa população, não apenas pelas doenças, pelas doenças malignas em si, mas também por outras causas, dentre elas suicídio. E nós sabemos que existem alguns momentos, né, da doença ou do tratamento que são mais em que o paciente fica mais suscetível a apresentar transtornos mentais, como por exemplo, quando ele recebe o diagnóstico de câncer, quando um tratamento é iniciado, quando existe a falha de um tratamento ou a recorrência recidiva da doença e quando esse paciente é encaminhado para cuidados finais de vidas ou cuidados paliativos. Então, esses são momentos muito críticos no tratamento desses pacientes. E é muito importante ressaltar também que quando a gente não institui um tratamento adequado, esse transtorno mental não tratado, ele funciona como um estressor crônico na vida desses pacientes, no organismo desses pacientes e muitas vezes esse estresse crônico, ele vai interferindo no microambiente tumoral, favorecendo, por exemplo, a proliferação celular, a angiogênese e a disseminação dessa doença, né, e portanto as metástases e piorando e muito o prognóstico desses pacientes. Portanto, é muito importante que a gente institua um tratamento individualizado para cada pessoa, priorizando as esferas psicológica, biológica e social. E é muito importante que eu ressalte para vocês que existem muitos estudos atualmente em relação à medicina do estilo de vida, como por exemplo, estudos que mostram que pacientes que têm câncer de próstata e que estão realizando atividades físicas regulares, melhorando a sua alimentação, com aumento de ingesta de frutas, verduras, legumes, alimentos integrais e diminuindo o consumo de substâncias químicas, como por exemplo, tabaco e álcool, apresentam respostas melhores aos tratamentos, bem como tumores menos agressivos. Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, muito obrigada e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto